Olá pessoal, tudo bem? O que é melhor para a sua carreira? Ser um generalista ou um especialista? Para tirar esta e outras dúvidas, eu recebo aqui no Cá Entre Nós o pesquisador e administrador de empresas, Eduardo Zanin. Você não pode perder, a entrevista está muito bacana e é claro, eu sempre conto com você. Até lá!